A entrada dessa casa, junto com a implantação dela que você vem da rua, vai criando uma atmosfera para você depois reconhecer a casa por dentro. Você tem essa redução do pé direito que é para criar exatamente essa área de recepção, você ser recepcionado bem pela casa e criar uma escala mais humana. Quando você abre a porta da casa, você descobre o ambiente com as quatro inclinações diferentes do telhado, o núcleo hidráulico. Então, esses recursos parecem que são alguma consequência de escolha de material ou de uso de determinada técnica, mas na verdade é justamente para você conseguir criar essa percepção espacial que só visitando a casa e só entrando você consegue ter numa totalidade. Os recursos do Artigas, como um jovem arquiteto na época, eram muito escassos. Ele era um arquiteto que ainda estava em formação, então a casa inteira foi construída dentro da inteligência dele que ele tinha de gerir aquilo que ele poderia construir. Inclusive com o trabalho da própria mão de obra, é uma casa que não existiu a utilização de andaimes na casa também, por uma questão de ser uma construção muito mais artesanal, vamos dizer assim. Então, ele vinha com os operários que faziam a obra e com uma ou duas caixas de feira ele conseguia erguer as paredes até a altura que era necessário. Todos esses recursos ele conseguiu manejar de uma maneira muito inteligente e criar, mesmo com essas limitações, criar esses espaços tão generosos, apesar da área. Esse espaço aqui é um espaço muito representativo da arquitetura do Artigas, que ele fez em 1942 aqui na casinha e saiu depois, apareceu em diversos outros projetos dele, que é a questão desses meios níveis, que depois ele até reinterpreta com rampas e outras técnicas de circulação, aparece na própria FAO, numa escala muito diferente. Então, aqui, você tem uma questão de entendimento da obra em apenas um espaço, você pode estar parado aí, onde você está parado, você consegue olhar já para perto da cozinha, ou você olha aqui o estúdio da Virginia, que era aqui, onde ela fazia as cerâmicas dela, as pinturas, né? E aqui no andar de cima era o quarto, que para a época, imagina, 1942, você ter um casal jovem morando num quarto que não tem parede, que ele é dividido por um armário, então acho que isso já mostra um pouco também o que era a personalidade dele, da Virginia, como pessoas mais, vamos dizer assim, avançadas no pensamento de progresso ou de modernidade, assim, né? Eu acho que esse espaço aqui que a gente está, ele reflete muito o que é o projeto da casinha também, e como organização da planta dela, né? O que vale ressaltar aqui do projeto da casinha é que ela foi construída em 1942 para o Artigas passar o final de semana, né? Com a Virginia, eles moravam no centro da cidade, e a casinha foi construída para eles virem para cá, para terem todo o processo criativo deles como artistas, que eles eram, né? O Artigas, eles ainda muito jovens, então a casinha foi também uma oportunidade do Artigas colocar a arquitetura dele e expor um pouco do que ele já estava pensando com todas as influências que ele tinha na época. No caso, como a gente vê nesse trabalho e em muitas outras casas, como a Rio Branco Paranhos, a gente vê a referência do Frank Lloyd Wright na arquitetura dele, né? E essa foi a linha que ele começou a traçar e como teve influência para explorar e construir o próprio traço como arquiteto, né? Então, ele tira algumas regras que existiam nos espaços de residência paulista ou paulistana, que era a questão da cozinha ser fechada com a sala, de ter uma divisão de serviço com... né? Ele coloca tudo no mesmo plano, vendo a planta da casa, você entende que a cozinha está aberta e está do lado exato da sala de jantar, que assim como está do lado exato da sala de jantar, e tudo é um ambiente só, né? Tudo organizado em torno desse núcleo, que é onde tinha o banheiro, a cozinha e a lareira, que tem essa característica que aparece depois na casa de 1949, né? A evolução da casinha para essa foi muito pautada também no crescimento da família. Nasceu o Júlio, nasceu a Rosa, depois, anos depois. Então, o Artigas e a Virgínia tiveram que proporcionar para um ambiente que fosse mais familiar, com quartos fechados. Então, no mesmo terreno, ele fez o projeto da casa e tem muitos elementos que aparecem na casinha e aparecem como marca também aqui no projeto da casa, que é de 1949, sete anos depois do projeto da casinha. A gente vê aqui o núcleo hidráulico que organiza toda a parte de circulação da casa e divide a parte íntima dos quartos e a parte da cozinha com a parte do social, que, na verdade, é o principal dessa casa, né? A questão do espaço social, que a gente vê nitidamente andando pela casa, né? E eu acho que isso era um conceito da arquitetura moderna, incorporava e dava uma qualidade de vida coletiva muito maior com os projetos que a gente vê hoje em dia. E isso refletia muito a personalidade do Artigas, né? Que a vida dele era uma vida social, ele era uma figura pública, era um professor, recebia gente, aluno. Dentro disso também a implantação dela no terreno, recuado, né? Abrindo toda essa frente para a rua, integrando a paisagem externa com a paisagem interna, tanto da rua para o terreno, como do terreno para dentro da casa, né? Com a questão da varanda. Então ela é uma casa aberta e refletia muito também a personalidade dele, né? O Artigas sempre usou muito as cores, né? Bom, e as cores sempre tiveram presente, né? Na cultura brasileira e na construção e na arquitetura. Então se você vai para o Nordeste, para o Norte e Nordeste e tal, você vê que cada casa de uma cor, né? Não precisa ir muito longe, para o próprio interior do estado ou para a periferia. Você vê que as pessoas têm uma identificação com a cor. E o Artigas incorpora isso na arquitetura moderna, como na arquitetura dele, que também era uma coisa do movimento moderno, de ter essa cor marcante. E eram cores populares, né? Só que como a tecnologia, a técnica da tinta evoluiu, o Artigas pôde usar umas cores mais vibrantes e até fazer o experimento e o uso de novas cores, né? Então o azul, que a gente conhece como o azul Artigas, tal, que é aquele azul que tem um pouco de cinza na forma, que fica um azul um pouco mais escuro e não muito vibrante. O próprio vermelho também, aquele vermelhão também escuro, um pouco mais cor de terra, assim. Então, isso ele usa como elemento e vai marcando em várias obras, né? A cor está sempre muito presente. Não só a cor, que foi uma opção dele, mas também o trabalho dele junto com os artistas plásticos, que a gente vê em diversas obras. Então, está sempre presente a relação dele com a arte também, pela formação dele no Grupo Santa Helena, onde ele conheceu a Virginia. Então, vem carregado tudo disso, né? E a vida intelectual dele, que era muito multidisciplinar, na verdade. Então, essa casa representa bem a arquitetura que ele queria expressar naquele momento, em 1949.